Um guerreiro, uma flecha, um cavalo, um machador Caçador da floresta, seu Jorge, meu protetor Já virei bicho do mato, joguei bola na rua Amarrei boca de sapo, apantei, foi mais de duas Eu vou beijar sua boca, eu vou beber e dar comida Eu vou me brigar de vida Eu dou de brincar, fulé, no seu amor, eu vou ver Eu vou com você até o paraíso Sussurrei no meu ouvido, me diga de coração Se é amor verdadeiro ou derradeira ilusão Você veio de cometa montado sobre um cavalo No galope do vento, nas asas de uma canção Eu vou tirar sua roupa, eu vou vestir sua camisa Eu vou me enveredar na vida Eu vou cair na gandaia, não corro mais dessa Vem cá, vem ser feliz comigo Me amou As palavras me mistei, nos momentos me perdi Reunir tantas verdades, nas asas de um colibri Todo mundo te admira, todo mundo leva a fé Cada um é o próprio santo, não é santo que não quer Eu vou beijar sua boca, eu vou vestir sua camisa Eu vou me enveredar na vida Eu dou dingueca, mulher, no seu amor, eu vou Eu vou com você até o paraíso Obrigado 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 Obrigado